Daquelas plataformas que se movimentaram, claro, o primeiro início do processo que foi puxado e esse parado. Parece que a nossa humanidade, a nossa palestra, a gente percebe que tem pessoas que são mais próximas, tem pessoas que são mais tívidas, tem pessoas que... Disse como nós estamos de graça mesmo, o que é que é que a gente está... Existem coisas gestas que já existem e que não foram desconstruídas, da próxima é desconstruída, Mas nem por isso esse conceito ficou bom. Por exemplo, se consumir, porque ele está dando um conceito de beleza, mas se não está dando um conceito do que é bom, o que é bom para ele, para nós, 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 para nós. Mas o que eu vejo é que quando está disposto a contribuir, isso é ressentido. E isso é o que me pede melhor no canal. E isso é o que me pede melhor no canal. Não, nem! O que é isso? 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 O que é isso?